Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa coluna social do Folha de Canela. Os Stories, te convido para acompanhar algumas curiosidades. Beleza e saúde! A doutora Juliana e a doutora Estela Arsant da Clínica Salutar estão trazendo novidades para vocês. E sabe o que é? É skin care e também harmonização facial. Lançamento da coleção Outono e Inverno 2021 da Black Bull traz como temática onde o rústico e o urbano se encontram. E aqui na foto que vocês estão vendo, os modelos que participaram foi a Manuela e também o Victor. O reality Os Descendentes, que inicia agora neste dia 25 de junho, terá como temática a participação de digitais influencers. Isso mesmo! E também a participação especial na apresentação por Bernardo Guedes e Catilcia Cardoso. Comunicação e política é o novo viés que o jornalista Gustavo Bauer vai apresentar para vocês. Então, acompanhem! A Metos é a primeira empresa aqui da Serra Gaúcha que trabalha com comunicação e marketing e atua com foco no mercado político e no setor público. Então, a gente entendeu uma demanda crescente por profissionalização nesse setor e a gente atua principalmente no fortalecimento da comunicação, na construção de reputação, na construção de uma imagem pública forte para colocar políticos, gestores e órgãos públicos em evidência e fortalecer esse elo que eles têm, um elo público com a comunidade. Então, a gente trabalha nesse sentido. Nesse primeiro momento, a gente vai atuar na região das Hortências, mas já numa segunda etapa, a gente tem projetos de expansão para outras regiões do Estado também. Então, fica o convite para quem quiser saber mais sobre a empresa, que acesse o site metodos.cc e também nos acompanhe nas redes sociais. Júlia Soares Prataveira Cocanhoto assume oficialmente o cargo de rainha da Recreio Juventude Gestão 2021-2022 de Caxias do Sul. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa coluna e um forte abraço para vocês e uma excelente semana!